Eu não estou comendo pizza Aí vem Lopim aqui esse filho da puta E me quebra o regime, né Lopim, está boa aí? Está boa Toda mulher Está boa, não está? Boa toda, não é? Então é isso aí, hoje é mais ou menos assim Uma pizzazinha Vou pegar a mão Lopim Não, pega o pé Já vai ficar Pega não Bora Zé Lopim, bora comer, bora comer porra Está faltando um amigo aqui Está faltando um amigo? Tem? Tem amigo Nós vamos tentar ele agora Bora, bora Tiringa Lopim está... Oxe Bora Quem tem a cancês aqui? Lopim agora veio e foi a mão nisso todinha Não, não pedaço eu não, meu amigo Você tem que ir para a cola descendo Não, mas... A cola tem que ir para a cola descendo Porque subindo é com a mão Você come todo dia aqui, mas a gente come também A cola lá se come, até você também, meu? Pronto, não é caralho aí, todo mundo Não tu a cada tem com ele não Tem, mas você está com ele aqui também, nem para a cola Não, mas eu vou ver, eu morro só a gente Pega a coisa que é a mulher Ah Como é Lopim? Para comer tudo o dia inteiro Para comer tudo o dia inteiro Ninguém come mais Ou seja, tem que todo mundo comer ligeiro, senão... Não fica mais nada na mesa Cuidado para não se engagar, filhado Cuidado para não se engagar, filhado Cuidado para não se engagar, você vai tomar no barrilho Ah, porque ela sai de currar, de currar queimado É E tu jogando nisso? Tominha Tominha Ah, ó... Você está de mavelada para ele Na minha idade, por causa da boleta não Na minha idade, lá Lá? Lá você vai comer cacete, minha Ele está perto É, lá você vai comer cacete Pésar até você, menino Qual a coisa que eu cheguei, menino? Ô Tiringa, ô Tiringa, mas tu é o Ingrado Nós começamos a comer aqui Ele falou, só faltou um amigo aqui Eu, quem? Ele Tiringa É, saca é Toma, isso aí é Para poder saber a notícia da galera que eu dava O que? Caiu minha palavra Perdeu o que? Você fez isso aí, sabe para quê? Para poder, para poder saber a galera que eu dava Puxi maria Pó Vai comer ela Vai comer A gente sabe da vela que eu dava Bora, bora, bora Ó, não tem mais aqui Não tem mais Ó, ganhão Vamos bora Ah Eita perna Cavaleiro, você trabalhou com você comedor Você ia arranjar um meio de vida ali Agora tem a coisa Comedor desse jeito e preguiçoso Ah Puxi é o avô Ah, eu? Agora é o que você falou Ah, eu? Ah, eu? Foi Isso é confesso Não, amor Olha Lopim João puxou a quem? É João puxou a quem? Eu não conheço a família dele, mas a Tiringa não foi não Foi não Foi não Foi cavalar de uma fé Tiringa é cavalar se não soubesse Não E matéria de trabalhar, João puxou a quem? Hã? Trabalhar, João puxou a quem? Rapaz A ele A ele mesmo É E a pizza está boa? Está boa Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aí? Pisca Pisca É o que? É o que? Como é o nome? Pisca Pisca É pisca? É Ô João Você não correja ele não Senão o povo faz quem que está É A gente está aqui, olha Não saindo fora Hum Bora, bora Sinceramente eu vou tirar a coisa agora Então está boa, não é? A pizza está boa? Está quente demais, João Não está boa Olha o tamanho Vixe Maria Mas é Hã? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Hã? 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 Ele cortou um jeito ANDY tem que ser um controle e um cadeado para a gossura do campo Hã? Uma leva, é... e uma ser carétrica para cima Ó menino, estou... Vejando mesmo Oxe, eu vim para Serracóra Cheguei agora Já não tinha comida não? Não tinha nada, ô gente Como é que o cabaçado sai de Serracóra e ela vai comer aqui? Oxe Se a comida aqui é melhor E é? Dá-se vir para cá É não, é melhor, não sei porque é Eu sei porque é que é melhor Por quê? Porque é de graça foi ele que trouxe, ele que pagou está vendo que você é linguagem não está linguagem, foi ele que trouxe é para quem te deu lá na rua acho que nem eu não, foi alguém que lhe deu, que eu sei se fosse você pagou barco mas foi você você fez a pior coisa do mundo olha o tanto de mundo isso que você aliviou aí a coisa do mundo fica ai olhando no comandão você fica só por aí e como é o nome dele? como é o nome dele? tem não, não, queite o nome queite é nome de mulher velho o nome queite é nome de mulher e você também e o teu nome é? não e quanto aí vamos? não tem viradão sai com o carro da rua ô que liga tu lembra daquele presente que eu falei que mandaram lá da rua para mim que estava numa garrafa que veio duas numa garrafa tu lembra? era o que? que nós fizemos um vídeo lá, ali atrás que veio duas dentro da garrafa que tu estava bravo que que ela estava fazendo que ela estava fazendo e fica mandando uma porra para cá que veio dentro de uma garrafa duas de uma vez só cobra? tu leva? tu sabe quem é um topo? e eles eu falei para você apoi para ela dar puta quando tu arranja as tuas porcaria tu leva lá para o teu xiqueiro para a casa do teu pai, para aqui você não paga mais não como é? já tem balada para o trazer? já tem balada para o trazer para você você não é coisa não você não é coisa não leve lá para o Lopim leve para ele lá ô Lopim, toma mais? só mais uma? aí você se eu der bem com o que? com o negócio aqui, como é o nome? o que? aqui? o nome é artista se você tivesse contraria mais um pouquinho se tivesse o que? contraria mais um pouquinho vou dizer que eu quero você ele tem uma palavra feita porra devite mesmo não é o nome diga mesmo obrigado para tirar aquela fila da mãe vai pegar o arco não porra contigo é só essa vez para eu escutar direito eu não escutei não só mais uma vez só chama fisca hã? fisca fisca se tem estravado em fisca e o cabelo ué doido Lopim ué doido Lopim ô Lopim ele está tirando onda da tua cara? tá está vendo? não vai dar uma roupa daquinha da fisca com o urubu não hã? o urubu está morrendo e pôr lá quem está dizendo que o urubu está morrendo então agora é uma coisa da fisca com o urubu não? só com carne a maior coisa que você vai ver cantando ai não vai dar uma roupa bom Lopim o que é que o bolo tem que fazer para assistir um vídeo desse a gente comendo pisca? pisca pisca o que é que o bolo tem que fazer? é fisca hã? 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 vem porque você vai ler se falar na architecture kapitaile ele quer grace mutta Serge hã? 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 então ele vai falar as canaiadas em uma mesa que tem repartição como é Lopim? deram Valau que tem repartição ele é can... ele está dizendo você é canaiado em uma mesa em repartição é? acanhado? sim é que aqui éamel background olha plano no recanto lá ó, quem que puxou vai para lá ó o tamanho do prato dele, eu comeu tanto que deixou é a mão de sua papel aqui está fedendo a cabomba é ele, é o cabomba dele olha o cheirinho estranho dele, cabomba cabomba ele falou que aqui só está fedendo a cabomba fedendo a cabomba e esse fedor vem de onde Lopim? vem de onde? esse fedor de cabomba vem de onde? esse fedor de cabomba vem de onde? esse fedor de cabomba vem de onde? eu fudei da onde? pode falar vem de onde esse fedor? eu fudei eu fudei até com a cabomba a cabeça de saco velho da velha é só dele, tu sabe uma coisa, tu me agradecendo eu tomei aí, eu joguei o cara na riba da casa eu tomei tomei a riba da casa dele vem de onde? só porque ele te chamou do cu de gambá? mas a música não é periga cu de gambá ai que lascada qual foi Lopim que tu aprendeu esse nome? rapaz, ele está na Araguaia eu sei que ele está inédito aí assistiu na internet vamos a música aí Lopim o seu filho da festa não vou cortar ele fora não vou cortar ele fora bom, então vamos terminar por aqui porque agora é hora de comer é isso ai, vamos que vamos e estamos juntos e aqui é o nosso parceiro que trouxe os presentinhos lá para você ele falou que vai trazer mais Tiringa você leva lá para sua chapa ou jogue para o seu jantô e leva para seu pai agora está aqui não traga mais não você vem agradando assim mas colocando menos esterol descontrole para ir se eu devinhar lá eu vou ir bater aqui se eu usar na internet eu vou ir bater aqui comer mais você na mesa assim que você? vim de corra queimado para comer aqui ele falou que botou na internet ele veio de corral queimado e veio bater aqui botou na internet e veio bater aqui para comer a pizza para você comer sozinho que você é só de corragem ele falou é fica amundiçado é você sair de uma distância deixa o pariu comer aqui ele quer ir para mim certo ó 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 hoje é domingo, hoje é feriado, não tem médico não é, se você se aperta aí, porque isso aí é feradinho afirmar meu irmão olha, um pedaço tem que comer ligeiro, então você come primeiro, que preocupa não tu é doido? uma parada para você chegar aqui tudo aí oh, vai para cá sim, meu filho já estamos na metade da outra viu é doido oh, Lopim, vamos parar esse vídeo por aqui, não é? porque para liberar, logo que tempo, o Lopim falou que tem que sair daqui que o fedor de cu de gambá está muito grande está para mim o fedor está para mim, o fedor fedor do seu cu fedor do seu cu então é isso aí boa noite, vamos que vamos, e a pisca está boa, hein? se erra mais um pouquinho afim, Maria, tem o topo mesmo nem o dedo, tem que ir embora do cu tem o topo na casa, mas é minha um cachorro eita valeu